Quero, nesta oportunidade, começar por dizer que hoje é um dia extraordinariamente importante. E permita-me, Sr. Secretário de Estado, dizer isto com uma dupla convicção. A convicção daquele que é o representante desta população e, sobretudo, destes agricultores que há mais de 40 anos desejavam, de facto, este investimento e também na qualidade de agricultor porque reconheço, de facto, a importância extraordinária que representa este investimento. Nós temos hoje, entre nós, um conjunto de agricultores que começou, desde logo, a fazer investimentos, investimentos com recursos naturalmente a fundos comunitários, mas também com recursos próprios na expectativa de termos a nossa rede de rega a funcionar. E, portanto, a vinda do Sr. Secretário de Estado hoje aqui não é apenas um ato simbólico, mas é um ato material, um ato de início, finalmente, início da obra e, neste particular, da estação elevatória da rede de rega. E, portanto, isto representa, não é apenas a obra, não está o autarca a reclamar a obra como sendo a obra o objeto final. A obra representa apenas uma dimensão, a dimensão do aumento da produtividade dos nossos terrenos agrícolas, que esta barragem envolve cerca de 1.300 hectares e que representa, naturalmente, a possibilidade de aumento de produtividades na ordem de 3 vezes mais produtividade. Isto num conselho que o seu PIB ainda continua marcadamente pela agricultura, é, de facto, uma boa nova e espero que, com isso, os nossos produtores, de algum modo, possam, através do aumento da produtividade, recolher um aumento da sua rentabilidade. Queria hoje aqui, mais do que agradecer a vinda do Sr. Secretário de Estado, sentir e passar a mensagem de que hoje é um marco importantíssimo no desenvolvimento desta região. E é importantíssimo porque, ao fim de bater de portas durante quase 40 anos, estes contactos foram iniciados em 1976, sentimos que tem sido uma caminhada longa, tem sido uma caminhada bastante dura, mas que realmente vai ser coroada com êxito ao fim de algum tempo. Referir que, apesar da escassez de verbas do Ministério da Agricultura, este mesmo compreende a necessidade de atribuir a uma região esta mais-valia enorme, que é o regadio. O regadio, já há muitos anos, é contemplado como um bem essencial para o desenvolvimento. A região tem um potencial de edafo climático enorme, considerando que estamos aqui num vale tifónico. Com a proximidade de toda esta envolvência de transportes, de condições de distribuição, e com este mais-valido regadio, será sem dúvida um passo importante a criar desenvolvimento. E este desenvolvimento traz competitividade, esta competitividade traz crescimento económico, e este crescimento económico trará empregabilidade, e é o que hoje em dia é mais necessário para qualquer estrutura, é realmente trazer aqui alguma mais-valia. Nós temos aqui uma história de muitas equipas, não é? E de muita gente. Em 2005, basicamente, nós inauguramos uma barragem, e agora temos o Interregno, e voltámos aos palcos. Eu quero começar por também agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, e ele agradeceu a tanta gente, e eu agradeço-lhe a ele, por aquilo que ele tem feito, e por aquilo que ele fez durante muitos anos, combatendo, lutando, informando, ajudando-nos. Eu, quando fui Presidente da Câmara, o que não percebia de agricultura, tinha, digamos, no Engenheiro Humberto Marques, a sua capacidade técnica, enfim, é uma visão, clara e evidência, e uma capacidade, uma determinação de luta e de ação política, que ele hoje, como Presidente da Câmara, nos traz, e portanto nós só temos que agradecer, e de alguma maneira nos orgulharmos, de as lideranças locais, não se esquecerem dos investimentos agrícolas, e não se esquecerem que nós podemos crescer muito no turismo, e podemos crescer muito nas novas tecnologias, mas ambas estão muito alicerçadas, estão completamente enraizadas, e a nascer de um território rural, de uma economia rural, e de uma economia rural que atrai turistas, e que atrai classe criativa, porque tem qualidades, digamos assim, nos sistemas urbanos, porque tem qualidade do ponto de vista de todo o território, e imaginem, com uma agricultura, ainda com maior produtividade, com maior capacidade, com respostas muito mais modernas, e muito mais eficazes, ou seja, a fazer com que também haja mais distribuição de riqueza, ao nível das nossas comunidades. Eu creio que estes investimentos, e nomeadamente este ato que nós vamos assistir aqui hoje, é um dos passos, há outros passos a dar ainda, há outras obras, há outras empreitadas, mas este é um passo super importante para essa noção de desenvolvimento claro no Conselho de Óbidos e de crescimento de riqueza. É com imenso prazer que participo neste auto, no ato do auto-consignação da empreitada da construção desta estação elevatória, de aproveitamento de hidroagrícola, das baixas de Óbidos e a Moreira. Sei que é uma obra pública, há muito tempo justificadamente almejada pelos senhores agricultores, que irá permitir dar um novo fogo à iniciativa privada e contribuir para a afirmação cada vez maior da agricultura nesta região e através da ação dos 900 proprietários, os 1.200 hectares, objetos deste investimento. São este tipo de investimentos, minhas senhoras e meus senhores, que fazem a diferença e que, bem utilizados pelos seus empresários agrícolas, irão conseguir contribuir para colocar o setor agrícola como uma das áreas de atividade que mais podem contribuir positivamente para a nossa balança comercial e para que possamos alcançar a prazo o necessário equilíbrio entre as importações e as exportações.